Jardim, ele, Pelos Aires, Soares, Nas Zebras da Vida e Zebrinha, pessoa que está comandando aqui todos os espetáculos aqui que acontecem dentro do Museu do Ocearense, onde tem um grande, extenso, gostoso local, que é o Teatro Chimpanismo. E quem conhece o Chimpanismo pode falar do teatro, pode falar de chimpanismo, pode falar de humor. Aí, tranquilo, né? Você que está em foco agora, diga para a gente, com os projetos atuais do teatro, como é que está havendo aulas e tudo, vai ter novos projetos? Eu quero agradecer a sua presença aqui, você é sempre um provocador cultural, você diz esse termo, está correto? Um agitador é melhor, né? Também. Um agitador cultural, está sempre com a sua câmera ligada, levando alegria, levando informação na área de cultura para as pessoas. Obrigado. Os projetos aqui continuam, a gente é muito teimoso aqui em fazer arte, é uma coisa muito difícil, mas a gente gosta tanto que a gente teima, teima, teima e fica fazendo. Hoje, a gente tem um evento, acabou de ter um evento aqui, hoje é domingo, 17 de março, o ano é 2019, o teatro estava lotado, um show infantil com a companhia Camarim de Teatro. A gente fica muito feliz, a família vem, come açougue e coquinha, assiste o espetáculo e isso dá uma alegria, porque esse espaço aqui, tanto o Museu do Morro quanto o Teatro Chico Anísio, é para isso mesmo, para que as pessoas venham, conheçam e saiam daqui mortas e felizes por ver um espetáculo tão belo como a gente acabou de ver, por exemplo. É o Mágico de Ospo, na companhia Camarim de Teatro, uma coisa espetacular e vocês vão ver mais imagens aí que nós vamos passar para vocês, mas aqui no teatro está havendo também umas oficinas e também tem projetos aí, fala sobre esse lado aí. Pois é, a gente está com algumas oficinas aqui, eu estou com uma oficina de humor, é uma oficina de teatro voltada para o humor, acontece de terça e quinta-feira, está bacana, as pessoas estão vindo, né? Você está assistindo uma aula com a gente? Bora, eu tive a maior previdência de vir aqui e quero vir de novo. Oi, vem aqui, será um prazer novo. O Dirão aí vem também. Também, vem com prazer novo. Vem na próxima vez. Acaba que está filmando a gente, também vem. Esse gauchinho vem para o Ceará, agora ele vai ter que conhecer o humor de perto, na base. Para se inscrever ou pegar informações é só ligar para... pode ligar? Pode ligar para cá para o Teatro, é 999-910460. Tá aí, é só você se inscrever aqui para poder ir pegar informações. Fala contigo mesmo, né? Fala contigo mesmo. Correto. E parabéns, obrigado pela participação. Obrigado. Parabéns pra ti, ó. Parabéns a você pelo esse trabalho belo que você faz aí. Mostrar às pessoas o que é que tem de cultura neste Ceará velho de guerra. E talento. Um beijo no coração de você. Talento de foco, onde o foco é você, meu filho. Bom dia. Tem foco no Brasil, apoio porteiro imóveis.